1, marque 2, marque 1, marque 2 que zombi 1, marque 2, marque 1, marque 2 que zombi 1, marque 2, marque 1, marque 2 que zombi Não mata a rachinha, me curui a bue Não pôr o selva, me curui a bue Fila com boas perdas, me curui a bue A nega morena, su, me curui a bue Não mata a rachinha, me curui a bue Não pôr o selva, me curui a bue Fila com boas perdas, me curui a bue Não pôr o DJ, se, me curui a bue Uuu, homem, tu ia bue Da maneira que tu me t'arrachas Da maneira que tu me encaixas Toda a gente olha, até fico sem graça O clima tá quente, tipo fogo Da maneira que tu colas Ficamos colados, tipo temos cola Pega, pega Pega no morro, sou que eu vou te deixar Fica à vontade, minha baby pode ficar Com essa nova dança, tás me curui a bue Uma da rachinha, me curui a bue Shê, dama, me encosta só mais um pouquinho Já não sei o que vou fazer Essa dama me enlouquece, bue Quero sentir mais eu do faia Teu corpo me leve, ele é me cuia Atrevimento, che, me enlouquece, bué Já nem quero saber, não, para não Continua assim, quero que eu faça, seja top Continua para mim, tá sempre no top Uma tarrachinha, me cuia, me cuia, me cuia Um, marque dois, marque um, marque dois, que zombie Um, dois, marque um, dois e marque esse, go, hein Ozi, marque esse, gozi, marque esse, gozi, marque esse, go, hein Dá-me agora, pega, pega, pega no meu osso que eu vou te deixar Fica à vontade, minha baby, pode ficar Com essa nova dança, estás me cuia, bué Já nem quero saber, não, para não Continua assim, quero que eu faça, seja top Stop, continua para mim, tá sempre no top Uma tarrachinha, me cuia, bué Uma pôr o samba, me cuia, bué De lá com as pretas, me cuia, bué Amiga morenaço, me cuia, bué Uma tarrachinha, me cuia, bué Uma pôr o samba, me cuia, bué De lá com as pretas, me cuia, bué Uma pôr o do de em cima, me cuia, bué Uma tarrachinha, me cuia, bué O que você gosta com meus brothers? Oh, não mora em nada O que você gosta com meus brothers? Oh, não mora em nada O que você gosta com meus brothers? Oh, não mora em nada Marque 2, Marque 1, Marque 2, que zombi